As maiores transformações da história de Uruaçu estão acontecendo agora. Uruaçu, terra de belezas naturais e de gente alegre e hospitaleira. Gente determinada e trabalhadora que vive hoje com os olhos no amanhã. Uma cidade que cresce e se desenvolve sem perder sua essência e suas raízes. Uma cidade feita por todos nós. Uruaçu vive momentos de grandes conquistas e caminha a passos largos rumo ao progresso e ao desenvolvimento. Os frutos desse trabalho são resultado de ações coletivas comprometidas com a comunidade. Nossa cidade saiu da 45ª posição e saltou para a 14ª em qualidade de vida entre os 246 municípios de Goiás, e passou a configurar também entre os municípios com maior geração de emprego e renda. O agronegócio cresceu de forma surpreendente. O comércio, a indústria e a prestação de serviços foram impactados pelas instalações de grandes empresas em nossa cidade. O turismo se destacou e conquistou a classificação B do Ministério do Turismo. Os grandes shows na cidade e os grandes eventos na praia generosa atraíram multidões para a Uruaçu. Com a criação do Centro Administrativo Municipal, concentramos todos os serviços de atendimento ao cidadão em um só lugar, economizando tempo e dinheiro. A gestão atual investiu pesado na criação e execução de importantes programas sociais como O Gás Solidário Pão na Mesa Transrural Dançar Rural Cecel Viola de Ouro Evitaminando a educação, entre tantos outros que hoje inspiram outras cidades do país. Na educação, a construção de novos prédios, reformas, ampliação e compra de equipamentos receberam mais de 5 milhões de reais em investimentos. Também foram investidos mais de 3 milhões de reais na compra de 10 ônibus para o transporte escolar, além de outros veículos. Aqui, professores recebem o piso nacional dos professores e todos os servidores têm seus direitos adquiridos respeitados. Nossa educação se tornou uma das melhores de Goiás. A frota da saúde, antes sucateada, recebeu mais de 20 veículos entre ambulâncias, vans, ônibus, caminhonetes. Também na saúde, foram criados programas como Corujão, Melhor em Casa e Mãe que Cuida, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Nossa UPA foi totalmente equipada. Nossa cidade recebeu o maior hospital público do interior de Goiás e a maior clínica de hemodiálise do estado. Além da Casa de Apoio em Goiânia, proporcionando mais qualidade de assistência à saúde para a nossa população, agora, os profissionais de saúde são respeitados e valorizados. Fomos também referência durante a pandemia da Covid-19, apresentando um dos melhores índices de vacinação entre os municípios goianos. Na infraestrutura, já foram construídos mais de um milhão de metros quadrados de recapiamento e avançaremos ainda mais. 14 bairros já receberam a pavimentação e 100% da cidade será pavimentada. Em breve, estaremos inaugurando o Parque da Juventude, a nova Praça Castro Alves, o Centro de Convenções de Uruaçu e o novo canteiro central da Avenida Coronel Gaspar. O asfalto também vai chegar nos povoados da zona rural. Pontes modernas foram construídas e milhões de reais foram investidos na compra de duas patroias, três retroescavadeiras, três pás mecânicas, caminhões e tratores com implementos agrícolas. O homem do campo ganhou qualidade de vida na atual administração com a criação do Transrural, a construção de praças dos povoados do Funil e Cruzeiro, dançar rural, a melhoria nas estradas, máquinas disponíveis para ajudar os pequenos e médios produtores e construção da sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. No esporte e no lazer, nossa cidade ganhou novas praças, outras foram reformadas e modernizadas, ginásios foram reformados e vários outros serão construídos. Os estádios Serra Grande e Cajuzão receberam mais de 2 milhões em investimentos. A ciclovia do Cerrado foi construída e nosso Uruaçu Futebol Clube voltou a ser profissional. O Uruaçu caminha para um novo tempo de desenvolvimento com ações empreendedoras e o maior plano de investimento da história da cidade, que deixará um legado de lutas e superação. Prefeitura de Uruaçu. Exemplo para Goiás.